O cara avançou de AWP aqui, não vai lá. Tem cabecinha. 2L, 2L, 2L. 3, 3, 3 liga, 3 liga. 3 liga, rapaziada. Molho, molho, molho. Mais uma liga. Cadê esse 3? Foda. Aí embaixo de vocês. Tapente, 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 tapente. Ai. Clipa. Deixa esse pra mim, pelo amor de Deus, por favor. Tapente, vai. É esse, é esse, deixa. Clipa, mano. Clipa, por que? Ô, ô, gravar, gravar. Não, não, não upei, mentira. Mentira, mentira. Mentira. Ei. Não, não. Ei, não, não. Nicira, mentira. O que é isso? É como, meio que eu acho, ideais? É isso aí em si cosine de exposedcimento. Forza, técnico, é bom galera e é com muita tristeza que a gente finaliza né um jogo não jogo para mim não é um jogo tá rapaziada é uma coisa que eu vou ser sinceramente eu fiquei triste de verdade pelo fato de ele ter realmente saído da nossa Steam agora galera quando você for tentar jogar CSGO não existe mais o CSGO quando você tentar abrir o Counter Strike Globo Offensive só vai dar a única opção que é jogar o Counter Strike 2 basicamente o beta foi lançado o beta aberto olha a sombra toma aí vou buscar dele pelo fato que o novo CSGO foi lançado mas pelo que o CSGO deixou de grandes lembranças para gente tô fazendo esse vídeo do fundo do meu coração porque eu tenho muita moradinha mano essa questão ó ó ó ó se dá cara morre se dá cara morre ó para fora para fora calma 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 o que é isso mano não morre manito o nome de vida o nome de vida mano eu vi que foi a gente tá vendo ó não morre né não morre ó o nome de vida não morre né não morre né gente oi 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 olha lá Gratidão pelo CSGO Não é só um jogo pra mim Longe de ser só um jogo Só pra mim É um jogo que mudou Um pouco minha vida Um pouco o estilo de vida Da minha vida né Vocês sabem quanto eu batalho Aqui no Youtube Quantos vídeos eu gravo pra vocês etc Todo dia tem vídeo novo Com a melhor qualidade possível Sempre trazendo um conteúdo atualizado Então não é só um jogo pra mim É algo que eu realmente gostei muito De estar gravando É algo que eu gostei muito de estar produzindo Um jogo que fez parte de verdade Da minha vida Um dos melhores tá De todos Um dos melhores não É o melhor né Não tem nem lugar pra outro jogo Certo Resumidamente Como falei pra vocês Lançou o novo CS2 Oficialmente E não sei se foi pra todo mundo Tá Mas a gente ganhou alguns itens novos Pra quem veio do CSGO Foi a trilha sonora Valve CSGO Não sei como é que é isso aqui Depois a gente vai ver E a gente ganhou Peguei Pegar um Pegar um Pegar um Um L Um L Um L Um L Dois L Tem mais um L Mais um L Nice Que isso pai Janela Tem que ser um janelão Um K Dois quatro K Dois quatro K Nossa Vai no mercado O L Cuida Mercado Cuida Mercado Cuida Mercado Com nós dois aqui Que as coisas Mais Ele pode Vim tapete Ele também Limpa Mano Limpa Pai Limpa Porque Uma medalha Aqui ó Insigna Da ofensivo Global Uma medalha Nova Tá Como vocês Podem ver Foi o fim Do CSGO 2012 Que foi Teve o lançamento Pra 2023 Que foi o final O gato fez O gato faz E o gato é fez Pera aí Como é que é O gato assim fez O gato é fez O gato que fez O gato se fez O gato mantém fez O gato fez O gato anormal fez O gato culpado fez O gato por fez O gato dez fez O gato segundo fez O gato segundo fez Agora lei somente a terceira palavra Ah não 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 Tipo assim Né Tipo assim Né Nã 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 Ninguém ouviu Né Ninguém Aqui são algumas skins Que eu andei pegando Pra loja Mas a gente ganhou Esses dois novos itens Vou exibir Esse item Claro Essa trilha sonora Subturar todas as músicas Do jogo E pode ser compartilhar Com todos os jogadores Da partida Também inclui No hino De destaque Que é produzido Em todas as partidas Quando você for Destaque da rodada Você pode equipar Essa negócio Eu consigo tirar também? Ah trilha do CS2 Ah tá Equipar trilha São um novo jogo Uma nova trilha sonora Essa é a nova trilha sonora Oficial do CSGO Tudo que tá pra ser Tudo que tinha pra ser lançado Foi lançado O nosso CSGO está ativo A gente não tem nem patente Ainda no novo CSGO Né No novo Counter Strike Um agradecimento A todos vocês Que me acompanham Que já é inscrito Quem não for Quiser se inscrever Vou ficar muito feliz Vai me ajudar de coração E também Mano A gente glorificar Tudo o que o CSGO Fez pra mim E pra nós Se o CSGO Fez alguma coisa Pra vocês Deixa aqui abaixo Em homenagem a ele Uma mensagem positiva Ou algo do tipo assim O Flex também falou Pra você jogar Barbie Não O Flex Eu nem vou falar O que ele tá com vontade De fazer Pera aí Que meu chat Da Twitch Não tá carregando Ah lá Eu tô falando Que você joga mesmo Manda alguma coisa No chat aleatório Pode ser qualquer coisa Ah Sempre jogou Ah Meu chat Meu chat não tava aparecendo Não rapaziada Alguma coisa Aí Diniz Vem 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 Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto